Oi gente, bom dia, tudo bem com você? Aqui estamos mais uma vez chegando para compartilhar com você mais um momento de meditação, mais uma mensagem do dia. Agradecendo a Deus pela vida e agradecendo você pela atenção, é claro, antes de mais nada, Deus nos permitiu este encontro e você está aí do outro lado esperando por este momento, então louvamos a Deus por tudo. É bom ter você aí do outro lado, mas é bom saber que Deus está com a gente e nos ajuda na nossa caminhada. Nossas mensagens são disponibilizadas no Facebook, no Youtube, no Instagram, na Costa TV, no WhatsApp, no Telegram e no Twitter. São vários lugares onde nós disponibilizamos as nossas mensagens diariamente para você. Espero que você receba esta mensagem em um bom momento e que esta mensagem te ajude a ter um dia melhor. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, a discussão das tintas. Betinho, um menino de 10 anos, estava começando a estudar pintura. Tinha um lindo estojo de tintas com várias cores, telas grandes e pequenas e também um cantinho onde fazia suas lições. Ele praticava bastante, pois desejava ser um grande pintor. Jogava com as tintas sobre a tela, fazendo lindas pinturas. Seus primeiros quadros já mostravam um grande talento. Betinho, porém, mal sabia o que estava acontecendo com suas tintas quando ele deixava o quartinho. Elas começavam a verdadeira discussão, porque cada uma achava que era mais importante que a outra. Você viu como hoje ele me usou mais vezes? Dizia a amarela, que nada, mas a mais importante fui eu. Afinal, a figura principal ficou toda verdinha. Oh, e o céu? O céu ficou azul, tão bonito. E assim a discussão ia por horas e horas a fio. Cada qual procurava de todas as maneiras demonstrar que era a mais importante que a outra. As telas e os pincéis assistiam toda aquela discussão caladinhos. Betinho, indiferente a tudo aquilo, continuava os seus estudos com muito entusiasmo e progredia sempre mais. Um dia chegou a vez de estudar as tintas separadamente. Uma tela para a vermelha, uma para a amarela, outra para a azul e assim por diante. Quando Betinho terminou a lição, sua mãe veio ver o trabalho. Puxa, está muito bem feito, filho. A lição de hoje foi importante, mãe. É sim. As cores são todas muito bonitas. Amarela, verde, preta. Cada uma tem o seu valor e beleza. Agora são ainda mais bonitas quando estão em harmonia, formando um belo colorido. Você não acha? É claro que sim, mamãe. Você já pensou se eu fosse pintar uma paisagem toda azul, por exemplo? As árvores azuis, as casas azuis, lago, céu, peixes azuis, tudo azul. Não creio que ficaria tão bonito, não é? Agora, se eu pinto as árvores de verde, o céu azul, as casas brancas, os peixinhos dourados e assim, Aí sim, fica uma beleza. Muito bem, filho. Você está aprendendo. Agora vá, vá brincar um pouco. Dessa vez, então, as tintas estavam silenciosas. Nenhuma tinha coragem de olhar para a outra. Também nunca tinham parado para pensar naquilo que ouviram. Cada uma era importante, mas a outra também. O pincel, percebendo a tristeza delas, resolveu animá-las. Vamos, companheiras. Não precisam ficar assim. Vocês já imaginaram se o mundo fosse de uma só cor? Não teria graça. Mas, ao contrário, porque ele é colorido, todos gostam dele. Quem não aprecia uma borboleta azul voando sobre uma flor branca? E as margaridas? O peixinho colorido? O passarinho verde? A raposa? A cor de fogo? E o arco-íris? Vamos, nenhuma cor é mais importante do que a outra. Cada qual no seu lugar. Com seu jeito de ser. Com sua própria cor. É que faz a pintura de Betinho ficar cada vez mais bonito. Assim como o mundo também. Você tem razão, amigo pincel, comentou a amarela. Eu nunca havia pensado nisso antes. Como fui egoísta. Mas sempre é tempo de agir diferente. Completou a branca. Daqui pra frente, não vamos mais pensar em nós mesmas. E como sinal da nossa amizade e união, vamos nos dar as mãos numa grande prova de fraternidade. E foi então aquela festa. Telas, pincéis, tintas. Todos se deram as mãos. E o resultado disso foi um belo quadro colorido. Como nunca se viu igual. E a lição a ser aprendida? Todos. Todos nós somos importantes. Mas é preciso saber reconhecer a importância do outro também. Independente de qual seja a função, de qual seja a sua missão, de qual seja o seu trabalho. Todos nós somos importantes. Não é verdade? Mensagem de hoje, extraída lá da página rivalcir.com.br. A autoria é desconhecida. Mas com a colaboração de Ivan Sérgio, esta mensagem chegou até você. Um grande abraço. Que Deus abençoe a nossa semana. Hoje é mais um dia. E estamos felizes porque Deus nos ajudou até aqui. Curta, comente e compartilhe. Esta é a nossa mensagem para hoje. Abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho